Olá, seja bem-vindo ao Minuto STJ. Vamos aos destaques. A Corte Especial do STJ validou a sentença da Justiça Italiana, que condenou o ex-jogador Robinho por estupro a nove anos de prisão. Os ministros estabeleceram o cumprimento imediato da pena em regime fechado. E a vice-presidência do tribunal admitiu o recurso extraordinário para que o STF examine a anulação do júri. Que condenou quatro réus pelo incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Já a segunda turma decidiu que auditores fiscais do trabalho não tem passe livre nos pedágios estaduais durante fiscalização. Pois a CLT garante apenas a gratuidade para agentes de fiscalização no transporte público. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau!